Junte-se à família Kids Hut! Que é de errado, Tofu? Não consigo dormir. Será que uma história ajudaria? Sim, eu acho. O Patinho Feio Uma vez, perto de uma bela lagoa, morava um lindo casal de patos. Eles estavam muito entusiasmados, porque seus bebês estavam prestes a sair dos ovos. O Papai Pato estava tão ansioso para ver seus bebês que tudo o que ele podia fazer era andar para lá e para cá, ansioso. De repente, eles ouviram pequenos ruídos curiosos vindos do ninho. E o Papai Pato correu para o ninho para ter o primeiro vislumbre de seus bebês. De repente, um ruído rouco saiu debaixo da mamãe Pato. Você é tão feio e pálido? Você não pode ser nosso bebê. O papai e a mamãe Pato, juntamente com seus quatro bebês, foram viajar, longe do Patinho Feio, deixando-o para trás, desanimado e sozinho. O pobre Patinho não sabia o que havia de errado com ele. Ele verifica suas asas, seu bico, seus pés, mas tudo parece bem. De repente, ele se vira e vê seu reflexo na lagoa. E o que ele vê o deixa completamente desapontado. Ninguém me ama. O que eu farei agora? Onde eu irei? O Patinho Feio começa a andar com muita tristeza. Muitos dias, semanas e meses se passaram. E o pequeno Patinho Feio vagueia sozinho na floresta profunda. De repente, ele para e sente muito frio. Uh, é tão frio! Eu queria ter uma casa quente também. De repente, uma enorme bola de neve vem de trás. E o pobre Patinho Feio fica preso nela e começa a gritar por ajuda. Um lenhador cortando a lenha em um lugar próximo, ouve o grito do Patinho e corre para pedir ajuda. Oh, pobrezinho! Vem aqui! Você precisa de algo quente para beber. O lenhador pega o Patinho Feio e o mantém no calor do seu sobretudo. Ele o leva para casa e o mantém envolto em um cobertor quente, bem na frente da lareira. Não se preocupe com nada. Eu vou cuidar de você. E assim, muitos anos se passaram. E o Patinho Feio cresceu sob o cuidado do lenhador. Um dia, em uma tarde ensolarada, ele vagava pela beirada de um lago. De repente, ele vê uma família de cisnes nadando na lagoa. Olhe para aqueles cisnes. Eles são tão lindos. Eu queria ser um lindo pato também. Eu não tenho amigos porque são tão feio. Eu me sinto tão sozinho. Para seu espanto, ele vê a família dos cisnes se aproximando dele. O que ele vê é o mais lindo cisne de todos os tempos. Ei! Nós nunca te vimos. Você já esteve aqui? Não. Eu moro aqui perto com o lenhador. Mas eu não saio muitas vezes. Mas por quê? Porque eu sou um pato feio. Ninguém me ama. Não tenho amigos. Ele já estava acostumado a rirem dele. Ele decide ir embora. Quando, de repente, ouve a voz do lindo cisne. Espere! Onde você vai? Viu? Vocês riram de mim. Essa é a razão pela qual eu nunca saio. Nós rimos porque você se chamou de pato. O que quer dizer? Sim. Você não é um pato. Você é um cisne. E eu nunca vi um cisne tão bonito na minha vida. Ele não podia acreditar no que acabou de ouvir. E ficou parado em um estado de choque. E depois de alguns segundos, conseguiu dizer. O quê? O lindo cisne acalmou o pato e o levou perto da lagoa. Veja você mesmo. Você é um cisne. O patinho feio muito relutante se inclinou sobre a água. Porque ele não queria ver sua feiura. Mas o que ele viu o deixou sem acreditar. Ele não é um pato. Ele é um cisne. Um lindo cisne jovem. Eu sou um cisne. Ele salta e voa. E nada na felicidade pura. E então, de repente, ele agradeceu o lindo cisne. Muito obrigado por me dizer quem eu sou. Ha, ha, ha. Então agora você sabe que é um cisne. Você se juntará à nossa família? Vivemos juntos como uma família feliz. Sim. Eu adoraria. E então, o patinho feio, ah, quer dizer. O belo cisne, pula na água. Junto com os outros cisnes. Então, o pobre pato nunca foi um pato? Ele sempre foi um cisne? Ah, ha, 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 ha. Sim. E essa é a moral dessa história. Um diamante não sabe o seu valor, até que é polido. Aham. Boa noite, Tofu. Agora é hora de dormir. Veja, é um lobo lá fora. Ele parece tão grande e esperto. Sim, Tofu. Os lobos são conhecidos por serem espertos e astutos. Minhas memórias de infância com lobos são bem interessantes. O lobo e os sete cabritinhos. O lobo e os sete cabritinhos. O lobo e os sete cabritinhos? Uau! Eu não ouvi essa. Me conta a história, tia. O lobo e os sete cabritinhos. Era uma vez a mamãe cabra e seus sete filhos pequenos. Eles viviam em uma pequena casa feliz. Todas as sete crianças brincavam nos pastos. Na selva, as borboletas e os pássaros cantavam juntos. Seus dias costumavam ser em completa harmonia e felicidade. Até que um dia, um grande lobo preto notou que as crianças brincavam no pasto. Ha ha ha! Uma comida fácil para mim. E eu não como há anos. Tenho certeza que dariam deliciosas costelas de cordeiro para o meu jantar hoje à noite. Ele esperou o momento em que a mamãe cabra deixaria seus filhos sozinhos. Pacientemente escondido nos arbustos. Crianças, vou ao mercado comprar pão e biscoito para vocês. Eu vou voltar à noite. Apenas tomem cuidado e não abram a porta para o grande lobo preto. Mas mamãe, como vamos saber que não é você? O lobo miserável pode facilmente ser reconhecido por sua voz rouca e pés pretos. Não abram a porta, ou então vocês estarão em perigo. Não se preocupe, mãe. Nós cuidaremos de nós mesmos. A mamãe cabra saiu para o mercado. E as crianças trancaram a porta. Depois de ter certeza que eles estavam seguros em sua pequena casa, eles foram brincar, quando de repente ouviram uma batida na porta. Olá, meus filhos. Abra uma porta. A mamãe voltou. Ouvindo a voz, a mais nova correu para a porta. Mamãe, mamãe, ela voltou. Rapidamente, o mais velho correu para pegar sua irmãzinha. Não, não é a nossa mãe. Ela não tem uma voz tão rouca. E então, olhando para a porta, o garoto mais velho gritou, dizendo. Vá embora, grande lobo preto. A nossa mãe não tem essa voz rouca. Ouvindo isso, o lobo ficou muito irritado e correu para pegar uma caixa de giz. Ele tinha ouvido que isso faria sua voz tão suave como a de um bebê. Mas, crianças, vocês não devem fazer isso de jeito nenhum, pois vão passar mal e ter uma dor de barriga. Então, ele engoliu uma caixa inteira de giz. Batendo na porta novamente, ele disse. Olá, crianças. Mamãe está de volta. Olha o que eu tenho para vocês. Biscoitos, pães e refrigerante. Ah, é a mamãe. Devemos abrir a porta. Mas, olhe ali embaixo. A nossa mãe não tem os pés pretos. Este certamente é o lobo. Vá embora, seu lobo ruim. A nossa mãe não tem pés pretos, mas belos pés brancos. Ouvindo isso, o lobo correu para o moleiro e pulou na montanha de pó branco. Ele ficou todo branco, da cabeça aos pés. E, correndo de volta para casa, ele bateu novamente e disse. Crianças, mamãe voltou. Abra a porta. Parece a mamãe. E os pés são brancos. Devemos abrir a porta agora? Não sabendo do perigo que os esperava, todas as crianças correram para a porta e abriram. Mas adivinha quem estava lá? O grande lobo preto. Ele deu uma risada e sacudiu seu pó branco. Olá, crianças. Estão prontos para se tornar o meu jantar esta noite? As crianças saíram correndo para salvar suas vidas. Um entrou na chaleira. O outro, no forno. Outro foi para debaixo da cama. E o outro tentou se esconder dentro de um pote. A mais nova era tão pequena que conseguiu se esconder dentro da caixa do relógio. O lobo, sem misericórdia, começou a tirá-los de seus esconderijos. Um a um, ele os enrolou como uma bola e o engoliu. Ah, lá se foi o primeiro. Ah, o segundo está debaixo da cama. Aí está você. Rapidinho, ele comeu todas as crianças. Exceto a mais nova, que estava escondida na caixa do relógio. Com a barriga cheia, ele arrotou e saiu da casa. Quando a mamãe voltou, ficou chocada ao ver a porta aberta. E percebeu que o maior pesadelo poderia ter se tornado realidade. A casa estava toda de cabeça para baixo. A louça estava quebrada. As cortinas estavam rasgadas. A cadeira foi quebrada. E as crianças não estavam em nenhum lugar. Ela começou a chorar. Crianças, crianças, onde vocês estão? Naquele momento, a mais nova saiu do relógio. E abraçou sua mãe chorando muito. Mamãe, o lobo se disfarçou e fingiu ser você. Ele comeu. Ele comeu todos os meus irmãos e irmãs. O que vamos fazer agora? Não se preocupe. Vamos procurá-lo. Elas saíram procurando o lobo. Sua barriga estava tão cheia que ele dormiu em uma pedra, perto da própria casa. Seus roncos eram tão altos que até os ramos da árvore tremiam. A mamãe cabra silenciosamente se aproximou dele. E pediu a sua filha mais nova para pegar tesoura, fio e uma agulha. Ela foi buscá-los. A mamãe cabra silenciosamente começou a abrir a sua barriga. E tirou todos os seus filhos. Em seguida, encheu sua barriga com pedras tão grandes quanto bolas. E então ela costurou a barriga do lobo com linha e agulha. O lobo teve um jantar tão grande depois de um longo dia que dormiu a noite toda. De manhã, quando se levantou, estava com tanta sede que tentou correr para o poço. Mas sua barriga era tão pesada que ele mal podia andar. Ele pegou sua barriga e conseguiu chegar ao poço. Mas no momento em que ele se abaixou para beber água, não conseguiu se equilibrar e caiu no poço. As crianças estavam acompanhando tudo isso da sua janela. E gritaram felizes. Mamãe! Mamãe! O lobo morreu! Agora podemos brincar tranquilamente lá fora sem medo. E eles viveram felizes para sempre. Mas aquele era um lobo esperto. Mas, Tofu, se você é mal para os outros, o mal também acontece com você. Lembre-se sempre disso. Sim, tia. Tia? Hoje à noite eu vou ao festival. Hoje à noite? Não é seguro você ir sozinho, Tofu. Eu não irei, porque vou ter um exame amanhã de manhã. Então, você também não poderá ir. Mas o Jack disse que é seguro. E o Joe, o Jim, todos estão indo. Quem disse a eles? Alguns meninos mais velhos. Não conhecemos eles. Eles estão vindo de outra cidade. Essa não é a maneira correta de fazer as coisas, Tofu. Às vezes, você deve conferir algumas coisas por si mesmo. E tenha cuidado em quem você confia. Você sabe o que aconteceu com Chicken Little e seus amigos? O que aconteceu com eles? Chicken Little gostava de andar na floresta. Um dia, enquanto andava na floresta e olhava as flores e as árvores, uma bolota caiu de uma árvore bem na sua cabeça. Ah, não! O céu está caindo. Eu devo correr e contar ao leão imediatamente. E então, Chicken Little começou a correr. No caminho, ele conheceu Reni Penny, a galinha. Onde você está indo? Está tudo bem? Ah, não, Reni Penny. O céu está caindo. E eu estou indo contar ao leão sobre isso. Como você sobe disso? Caiu na minha cabeça e me atingiu. Oh, isso é terrível. Ok, também irei com você. Devemos nos apressar e contar ao leão sobre isso. Chicken Little e Reni Penny começaram a correr. Enquanto eles estavam indo até o leão, eles conheceram Duckie Lucky. Espere, gente! Espere! Onde vocês estão indo com tanta pressa? O céu está caindo. Caiu na cabeça do Chicken Little. Estamos indo lá, viscer o leão. Então eu vou junto também. Vamos, vamos! Enquanto os três estavam correndo, eles conheceram Foxy e Loxy. Para onde vocês estão indo? O céu está caindo. Caiu na cabeça de Chicken Little. Estamos indo lá contar tudo para o leão. Sim, sim. O leão deve ser informado sobre isso. Mas você sabe onde ele mora? A raposa estava certa. Nenhum deles sabia onde o leão morava. Eu sei onde ele mora. Venham comigo e eu mostraria o caminho. Felizes por terem encontrado ajuda, os três concordaram. A raposa os levou para sua própria casa e disse-lhes para guardar na entrada. Esperem aqui. Deixem eu falar com o leão primeiro. Quando ele estiver pronto para encontrar vocês, ele vai chamá-los para dentro. Depois de algum tempo, Foxy e Loxy chamou. Entrem, amigos! Chicken Little, Henny Penny e Ducky Lucky entraram. Mas nunca mais saíram. Você viu, Tofu? Você sempre deve ter muito cuidado antes de seguir as coisas cegamente. Sim, tia. Agora eu entendi a importância de confiar nas pessoas certas e não acreditar nas coisas cegamente. Esta noite, vou ficar em casa e direi aos meus amigos que façam o mesmo. Para suas canções favoritas, histórias e muito mais, junte-se à família Kids Hut. Inscreva-se aqui! Música 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 Obrigado.